A reunião de cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe começa neste sábado, em Santiago, no Chile. Vão participar do encontro 45 chefes de Estado e de governo, incluindo líderes da Eurozona, como o espanhol Mariano Rajoy e a chanceler alemã Angela Merkel. Mas o cientista político e professor da New York University, Patrício Navia, não está otimista com a cúpula. A Europa não está no melhor momento para ser o grande socio comercial da América Latina. A Europa não está no melhor momento para ser o grande socio comercial da América Latina. Países da América do Sul estão vendendo mais para nações da Ásia do que para a Eurozona. A América Latina está buscando mercado para seus produtos e os mercados estão mais na Ásia do que na Europa. Patrício não acredita que os investimentos europeus vão aumentar de forma significativa na América Latina. O cientista político também criticou a escolha do líder cubano, Raul Castro, para presidir a CELAC. É uma má ideia que Raul Castro, que a ditadura cubana, esteja no comando da CELAC. Envie um mau sinal, especialmente com relação aos valores democráticos que essa organização diz defender. Para Patrício, Cuba vai aproveitar a cúpula para tentar avançar em temas que interessam ao governo, como o fim do embargo americano. A queira a CELAC. Obrigado.